Música Também pode provocar doenças respiratórias, além disso, problemas nos olhos. Há seis anos, a auxiliar de faturamento, Miriam Carqueja, descobriu que sofre de ressecamento na vista. Ela tinha coceira e ardência nos olhos e procurou um oftalmologista. O tratamento da doença é feito com pomada e colírio de lágrima artificial. Apesar dos cuidados, Miriam ainda sofre com o problema, principalmente nesta época do ano. A sensação que você tem é que tem sempre areia nos seus olhos, a sensação que você tem de ardência, como se você estivesse se forçando para chorar. Você chora, mas não chora natural. Você chora por necessidade, você precisa fazer com que seus olhos tenham mais lágrimas. Aí é quando você usa o colírio para poder auxiliar. Cerca de oito milhões de brasileiros sofrem do problema da vista seca. Durante o inverno, devido a baixa umidade e a grande quantidade de poeira no ar, os casos da doença aumentam. A córnea, ela reage direto com o ar atmosférico. Esse ar mais seco favorece a evaporação da lágrima. Então, olhos que já não têm uma lubrificação adequada, suficiente, eles perdem a pouca defesa que têm por essa facilidade da evaporação. Então, é frequente no inverno as pessoas que têm o resseco terem um agravamento dos seus sintomas. Muitas vezes, os sintomas do ressecamento da vista são confundidos com alergias e infecções. Apesar de normalmente provocar apenas desconforto, em alguns casos, a ausência de lágrimas pode provocar lesões nas córneas, devido à falta de hidratação. Mais um mal-estar contínuo e que faz com que a pessoa se irrite, se chateie, mais do que ter gravidade. Embora, algumas formas mais exuberantes possam levar a lesões contínuas, crônicas da córnea e até mesmo, em último caso, a cegueira.